A coisa mais importante que a gente tem na vida é o nosso tempo de vida. E a cada dia, a cada momento, ele diminui. Todas as nossas vivências, experiências e contato com o mundo físico e psicológico ficam armazenados, registrados nos circuitos cerebrais, através de um processo chamado neuroplasticidade. Hoje é o dia internacional da conscientização sobre o Alzheimer, uma doença neurodegenerativa que ainda não tem cura, que acomete o tecido cerebral, destruindo neurônios relacionados com todo o processo de memória, atenção, orientação temporo-espacial, comportamento, juízo e muitos outros, chegando a um tempo em que até o próprio paciente perde a capacidade de ter altos cuidados. O mais importante no dia de hoje, no meu ponto de vista, é lembrar o papel do cuidador, que muitas vezes ele fica negligenciado e pode sofrer com estafa mental e psicológica também. Precisamos ter amor por todas essas pessoas que padecem dessa doença, mas também dos seus cuidadores, familiares e profissionais envolvidos em todo esse processo. Um beijo no coração e muito amor para todas as pessoas com esse diagnóstico. Obrigado. 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 Obrigado.